Agora eu quero falar para vocês de um caso revoltante. Mulheres de todo o Brasil, preste atenção agora, cidadãos de bem, porque esse caso que eu vou trazer agora, quantas, né, eu sou pai de duas crianças, e eu tenho certeza que nesse momento tem muitas mulheres que já tiveram seus filhos, outras estão grávidas, outras ainda estão pensando em ter os seus filhos. Então, imagine uma mulher naquele momento de ter o seu filhinho, que é um dos momentos mais lindos, lindos, porque se tem coisa mais linda do que a mulher gerar um filho dentro do seu ventre, eu não conheço. Aí aquele sonho está prestes a se tornar a realidade de ter um filho. Ela confia, então, no profissional que fez o pré-natal, acredito eu. E no momento, na mesa do parto, ela está lá prestes a ganhar seu filhinho, inclusive era um parto cesárea. Aí, de repente, ela é estuprada pelo anestesista. Imagina isso, Ivano. Estuprada pelo anestesista. Giovanna Giovannini, não é isso? Quintela já foi preso, inclusive em flagrante. Mas quem vai contar esse caso para nós é a minha queridíssima, competentíssima Renata Igrejas, que vai trazer todos os detalhes desse caso inacreditável. Renata, bom dia. Um caso monstruoso, né, Marcão? Bom dia para você. Bom dia a todo mundo que está ligado aqui no Primeiro Impacto. O Giovanni Quintela Bezerra, inclusive, demonstrou surpresa no momento da prisão. A delegada Bárbara Lomba dizendo a ele que ele estava sendo preso em flagrante pelo crime de estupro. E o anestesista simplesmente não entendeu, não sabia o que estava acontecendo. Giovanni trabalhava como anestesista no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. É um hospital maternidade ali do município. Aí, enfermeiras e técnicas do hospital já vinham desconfiando da conduta desse médico durante os partos. E aí elas conseguiram gravar a última cirurgia, então o parto cesariana que aconteceu neste domingo. E as cenas, Marcão, são monstruosas. Enquanto a mulher está sedada, já está anestesiada, a gente consegue ver no vídeo que do lado esquerdo tem a equipe médica fazendo ali a cesariana. E aí tem um lençol separando a equipe que está fazendo a cirurgia do anestesista, do Giovanni, que está aí à direita do vídeo. E a gente consegue ver que o Giovanni puxa o órgão genital e coloca na boca da mulher. Essa violência dura 10 minutos e, no fim, o Giovanni ainda pega lenço de papel e limpa a vítima para tentar esconder os vestígios. O Giovanni foi preso ainda no hospital, no fim do plantão. Funcionários, inclusive, seguraram o anestesista enquanto a polícia estava a caminho. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro já abriu um processo para expulsar o anestesista. Agora, pior que isso, Marcão, é que a Polícia Civil acredita que outras mulheres foram vítimas desse anestesista ali no Hospital da Mulher, em São João de Meriti. É uma história monstruosa. É até difícil para a gente, nós, colegas jornalistas aqui no Rio, conversando sobre esse caso hoje, para a gente é inacreditável. Como você disse, é um momento tão especial para a mulher, né? Está dando à luz e ali na sala de cirurgia, um anestesista tem a capacidade... A gente não consegue acreditar numa coisa dessa. É inacreditável. A gente está aqui reportando, mas nem a gente consegue acreditar. Só porque tem imagem. Porque a gente fala assim, não, não é possível que o ser humano chegue a esse ponto. Marcão, é estarrecedor. E a Polícia Civil trabalha, sim, com a hipótese de que outras mulheres foram vítimas de Giovanni Quintanilha Quintela Bezerra. Inclusive, mulheres que passaram ali por exames, tiveram qualquer contato com esse médico, procure a polícia, procure a delegacia de atendimento à mulher da Baixada Fluminense, São João de Meriti, que está investigando esse caso monstruoso. Marcão, volta com você. Olha, eu quero, inclusive nesse momento, pode deixar as imagens aí, porque uma imagem vale mais do que mil palavras. Claro que nós colocamos um blan ali, nós fechamos as imagens, porque elas são revoltantes, nojentas. Dessa ação covarde, monstruosa, praticada por esse vagabundo aí. Isso não é um ser humano, isso é um lixo da sociedade. E nesse momento, eu estou recebendo aqui inúmeras mensagens de mulheres, de homens, de cidadãos revoltados com essa prática criminosa, ô minha querida amiga Renata Igreja, praticada por esse vagabundo que eu estou mostrando aí na tela do nosso programa. Quando eu pensei em fazer uma pergunta para você, você já até falou relacionado ao seguinte, até mesmo as pessoas que trabalhavam com ele ali, já estavam desconfiadas de alguma coisa. E aí, de repente, elas desconfiadas, resolveram gravar o momento de um parto. Me parece que nas imagens ali, não é isso Renata? Uma pessoa deixou o celular, como quem não quer nada para gravar, e ainda bem, que graças a Deus, esse vagabundo foi preso. E o que me deixa mais revoltado ainda, que ele pode ter feito isso, Renata, com outras pacientes, com outras mulheres, que estavam ali realizando um sonho, que é ter um filho. Estavam ali realizando algo que só Deus pode proporcionar, que é gerar um filho. Só Deus pode proporcionar isso, e mais ninguém. E só vocês mulheres, Renata. Graças a Deus, de maneira mágica, podem gerar um filho em seu ventre. E aí, de repente, Renata, a pessoa vai lá, confiando no médico, né, ele fez o pré-natal, aí ele chama o anestesista, que até então, no pré-natal, você não tem, a mulher não tem contato, não sabe nem quem vai ser o anestesista, e esse anestesista, ao invés de ajudar a realizar esse sonho, ajudar no parto, não, ele está estuprando as mulheres na hora, na hora que elas estão ali passando pela cirurgia, ou tendo seu filho. É revoltante esse caso que nós estamos trazendo agora, eu estou recebendo inúmeras mensagens aqui, Renata, de muitas mulheres aqui no meu Instagram, que mandaram para mim aqui, a Marilene, Marcão do céu, que nojento, que troço nojento, não sei mais onde nós vamos parar desse jeito, Marcão. A Viviane está aqui mandando, a Luciana Valentim também, o Andréia Góes, o Reinaldo, o Diego Del Rio, também amigo meu, policial civil também, do Gói, está aqui mandando mensagem, também bastante indignado, e vários amigos aqui mandando inúmeras mensagens, revoltados com esse caso. Ele agora vai ficar preso, ele foi levado para a casa de prisão provisória, para onde ele foi levado, Renata? Ele continua na delegacia, continua preso, cautelado lá na delegacia de atendimento à mulher em São João de Meriti, provavelmente hoje ainda, Marcão, ele deve passar por uma audiência de custódia, que aí sim a gente vai saber se a prisão dele em flagrante já vai ser convertida em preventiva, mas muito provavelmente pelas imagens, como você disse, né? As imagens são muito mais do que palavras, então, tá provado, o flagrante tá ali, e como a gente já vinha dizendo, né? Já havia uma desconfiança de enfermeiras, de técnicas de enfermagem. Por que essa desconfiança? Porque elas já devem ter flagrado o Giovanni ali, com esse tipo de conduta e também pela quantidade de sedativo que ele aplicava, ele como anestesista, ele controlava essa quantidade de anestesia, então ele dopava, ele colocava quantidades muito maiores do que o normal nessas mulheres durante o parto. As enfermeiras, as técnicas começaram a estranhar esse comportamento dele e aí resolveram gravar só pra tirar essa dúvida e claro, apresentaram tudo à polícia, que foi muito rápida nessa prisão, Marcão, mas é muito provável, pela suspeita dessas enfermeiras, que sim, que existam outras mulheres vítimas desse anestesista. Então o que você tá falando é muito importante, pode me inserir na tela também, por favor, por quê? Essa é a questão da dosagem, da anestesia que ele aplicava nas pacientes. E aí ele controlava ali, claro, a quantidade pra deixar as pacientes desacordadas e praticar o estupro. É isso que ele fazia. Só que você tocou num ponto muito importante de que as moças ali, as enfermeiras e outros profissionais ali do hospital, o que que eles pensaram? Eu vou falar agora como eu acredito que foi o pensamento deles. Se nós chegarmos até a direção do hospital e falar assim, Renata, nós vimos ele estuprando uma paciente, vai ficar a palavra delas contra a do médico. E aí o diretor do hospital vai dizer, vocês têm prova? Ela vai dizer, não, então vocês não falam nada, porque vai ficar a palavra do médico contra delas. Pode ainda a palavra dele prevalecer, concorda comigo? O que que elas fizeram então? Primeiro, essas, são anjos, tá? São anjos, essas mulheres que fizeram isso, porque elas prestaram um baita de um favor, tanto pra vítima, como pra sociedade, porque elas ajudaram a tirar um monstro de circulação, um lobo em pele de cordeiro, disfarçado de médico, estuprando mulheres, em um dos momentos mais mágicos da vida de um ser humano. E aí, Renata, elas resolveram gravar. E se elas não gravam? Só que eu sempre falei aqui no programa, que não existe crime perfeito. A polícia já trabalha com uma estimativa de quantas vítimas, ou ainda é muito precoce, é muito cedo pra dizer uma quantidade, Renata, de vítimas. Ainda é, Marcão, ainda é. Ainda é precoce e a polícia acredita nessa hipótese de que outras mulheres foram vítimas desse anestesista, o Giovanni Quintela Bezerra, no Hospital da Mulher em São João de Meriti. A gente ainda não tem, a polícia civil ainda não avançou nas investigações, ou pelo menos não informou se ele atende em outros hospitais, se outros locais estão sendo investigados, se outras mulheres procuraram a polícia civil pra denunciar olha, ele fez o meu parto, provavelmente aconteceu alguma coisa. Ou também se enfermeiras, técnicas, outras funcionárias de outras unidades hospitalares também tem provas, também tem suspeitas. A polícia civil ainda não divulgou esses detalhes. Somente que sim, trabalha com essa hipótese de que outras mulheres, fazendo ali o parto, né, cesariana, tenham sido vítimas de Giovanni Quintela Bezerra, Marcão. Tá bom. Renata, eu quero voltar com você, não sei como é que tá seu tempo lá. Eu queria voltar com você sobre esse caso, porque o que vai acontecer agora? A polícia vai ter que tomar muito cuidado, porque a população pode se revoltar e pode acontecer um linchamento aí. Um linchamento. Sabia, Rafa? Isso pode acontecer, a sociedade pode se revoltar. lutar com isso daí. E lá dentro da cadeia, se não colocar ele em uma ala isolada, lá dentro os caras não vão admitir um vagabundo desse, um estuprador desse, um monstro andando ali na cela com eles. Então a polícia vai ter que agir rápido aí, você imagina, tem que falar pra preservar a vida de desgraçado desse, que não tá nem aí, estupra as pessoas, não vai ficar tendo filhos dopadas. Imagina, tem que falar isso? Que a polícia tem que preservar a vida do cara. É brincadeira uma coisa dessa?